Item 22, processo 48.548.38.2010.48, recurso administrativo interposto pela empresa Global Energia Elétrica SA em face do AI 33.2010 SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência da não assinatura dos contratos de conexão e uso dos sistemas de distribuição, o que caracterizou a inobservância dos procedimentos de rede aprovados pela ANEL? Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. Em 25 de agosto de 2010, a SFG avou a autoinflação número 33, 2010, contra a Global Energia Elétrica SA, pela não assinatura dos contratos de conexão e uso dos sistemas de distribuição, CCD e CUSD, o que caracterizou a inobservância aos procedimentos de rede aprovado pela ANEL com multa de R$ 17.859,00, correspondendo a 0,70% da sua receita. Em 9 de setembro de 2010, recepcionou-se recurso contra a autuação, em que a recorrente sustenta em síntese o seguinte, que a recorrente pediu alteração do regime de exploração da OVE Baruíto, ainda pendente de resposta para alteração do seu regime de exploração para produção independente de energia, estendendo a ela os benefícios e incentivos aplicáveis a PCHs. Também alega que a consecução do desconto mínimo de 50% do uso das redes de transmissão e distribuição apresenta-se como essencial para a viabilidade econômica e financeira da concessão de serviço público, especialmente após a majoração da TUS de G. Atual TUS de G de R$ 3,58,00 por quilowatt passará para R$ 8,81,00. Prossegue argumentando a empresa que o eventual indeferimento da mudança do regime seria necessário para seguimento de tratativas com a SEMAT para assinatura dos contratos. A única obrigação assumida pela Global com a assinatura do contrato de concessão e de compra e venda de energia foi a de suprir a SEMAT no ponto de entrega. Por último, alega que a ANEL deve considerar a necessidade de ajustar o preço constante no contrato de compra e venda de energia elétrica elaborado entre a SEMAT e a Global com a obrigatoriedade de celebração do CUSD. Em 23 de setembro de 2010, a SFG manteve a multa aplicada no âmbito do juiz de reconsideração. Em 4 de outubro de 2010, o processo foi a mim distribuído. Em 14 de abril de 2011, por meio do parecer 224, a Procuradoria Geral opinou pelo conhecimento e não o provimento do recurso. Em 5 de julho de 2011, a SEMAT informou que ainda não obteve êxito na assinatura do contrato de uso de conexão do sistema de distribuição da PCH Baruito. Ao analisar o eventual direito de revisão dos preços de venda de energia elétrica da usina hidrelétrica Baruito, conforme a determinação da diretoria da ANEL, a SEMAT concluiu que tem-se contratos que não podem ser editados, artigo 21 da lei 10.848, porque são bilaterais, não equiparados a contratos iniciais e não cabe a clausa de revisão, uma vez que o preço foi livremente pactuado entre as partes. Portanto, ou permanece como estão e as usinas arcam com todos os custos regulamentares, ou são rescindidos. Adicionalmente, caso haja entendimento jurídico diverso, a área técnica entende que há de se fazer a revisão de todos os custos da concessão, e não somente de alguns. Esse foi, em resumo, o posicionamento da SRE. É o relatório. Procuradoria. Por meio do parecer número 224-2011, a Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento do recurso, e em razão da confirmação das não conformidades, a Procuradoria se pronunciou pelo desprovimento. Então, como relatar, trata de fiscalização própria, a qual constatou que a Global Energia Elétrica S.A. não assinou os contratos de conexão de um sistema de distribuição, caracterizando a inobservância aos procedimentos de rede, bem como não atendeu a determinação da ANEL, de regularização dessa situação. A essência da sua defesa sustenta que se encontra pendente nesta agência, pedido de alteração de regime da UHE Baruíto para a produção independente de energia. Não obstante, seja de conhecimento da recorrente que o assunto foi regulamentado pela ANEL e depende da apresentação de certidões na instrução processual. Ou seja, o pleito não foi deliberado por sua causa. Quer dizer, aqui, só em reforço, porque eu sou relator também desse processo, na verdade, quando nós regulamentamos a matéria, de fato, a empresa manifestou interesse nessa conversão de regime, na sequência, só que já tem mais de um ano que esse processo está aberto e ela não consegue complementar a sua instrução. Inclusive, recentemente, já tomei uma decisão monocrática de arquivar o processo por absoluta falta de complementação de sua instrução. Claro que, se a empresa quiser retomar o processo, que instrua de maneira completa. Além disso, não se pode invocar os benefícios e incentivos aplicáveis a PCHs, nem suposta situação de desequilíbrio econômico-financeiro, para se negar a assinar os contratos. Nesse ponto, acolho a análise da PGE, a qual nega a tese de que o eventual deferimento do pedido de alteração de regime afastaria a penalidade. Sobretudo, a análise jurídica desse processo demonstrou que essa decisão possui natureza constitutiva e não declaratória, e assim geraria efeitos apenas para o futuro. Destaco ainda o argumento da SFG de que a assinatura dos contratos gerará recolhimento da TUS de G e por utilização de rede de distribuição. Desse ponto, o não pagamento do encargo setorial impacta o serviço de toda a comunidade atendida pela SEMAT. Em suma, a instrução processual e as razões recursais não descaracterizaram a infração e entendem estar correta a autuação. Então, do exposto e com base, de acordo com o exposto e considerando o que consta do processo, voto no sentido de conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Global Energia Elétrica S.A. em face do auto de infração 33-2010-SCFG, navrado por aquela superintendência, mantendo a multa de R$ 17.859,94, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura de conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Global Energia Elétrica S.A. em face do auto de infração número 33-2010-SCFG, mantendo a multa no valor de R$ 17.859,94.